Papai, papai, papai Amorismo que falam, é um, é dois, é três, é cem, é lima, pá É dupla, é dupla, é dupla, é dupla, é dupla Amorismo que falam, é um, é dois, é três, é cem, é lima, pá Amorismo que falam, é dupla, é dupla, é dupla, é dupla, é dupla, é dupla, é dupla É 1, é 2, é 3, é 6, é 5, é 4, é 2 Só eu tenho com vocês, quanta defesa é o mundo Não, 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 não